Oi todo mundo, eu sou Melissa, eu moro aqui no Canadá e hoje eu vou contar uma história para o quadro Diz Aí, do De Tudo e Boa. Então, essa história eu tinha mais ou menos 9 anos e eu fui para uma festa de aniversário de uma menina. E aí, todo mundo estava comendo um monte, todas as meninas comeram muito, 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 muito mel. Aí chegou a hora de sobremesa e tinha um monte de brigadeiro. Aí tinha algumas meninas brasileiras, tinha meninas canadenses também. Aí, as meninas atacaram a mesa de brigadeiro, atacaram mesmo. Tinha uns paredes de dente assim e elas pegavam assim uns 2, 3 brigadeiros e elas comiam. Foi um caos, todo mundo estava lá e elas comiam, faziam assim com as outras duas assim. E eu nem conseguia pegar um brigadeiro e ela estava com um prato cheio de brigadeiro. Aí, eu estava na mesa tentando pegar um brigadeiro e eu era bem pequenininha, bem baixinha. Então, eu estava entre todas as meninas e eu só colocava o meu braço assim. Eu nem estava vendo a mesa, então eu só ia batendo na mesa até eu achar um brigadeiro. Quando eu achei, eu só peguei e eu comia aquele mesmo. E as meninas estavam tão doidas assim pelos brigadeiros, que a mãe até falou para todo mundo devolver. Todo mundo devolver os brigadeiros, que elas estavam com um prato cheio de brigadeiro. Aí, depois que todo mundo comeu um monte, achava muito ir para o banheiro. Todo mundo tinha que ir para o banheiro. Aí, eu tinha uns 3 banheiros dentro da casa e tinha a fila na frente de cada um deles. Todas as meninas precisavam do banheiro. Aí, depois que todo mundo terminou, estava tudo certo. Aí, decidiu entrar na piscina de novo. Porque tinha uma piscina lá na casa. Aí, eu me troquei, coloquei meu maiô. Aí, quando eu fui, eu estava subindo para a piscina, porque a piscina é fora da terra. Então, eu tenho que subir pela escadinha para poder entrar na piscina. Aí, eu só vejo uma menina entrando dentro da água, por baixo da água, assim, com óculos de natação. Aí, ela só volta, assim, com cara de assustada, assim, e ela só grita, cocô, cocô. E tinha, tipo, já umas 6 meninas dentro da piscina, então eu não começo a gritar. E eu que estava na escada, tive que descer super rápido, porque todo mundo queria sair da piscina. Aí, a menina, a dona do cocô, a menina que fez o cocô, só foi falar com a mãe da idade da aniversariante. E ela só falou, desculpa, tia, eu fiz cocô, não consegui me segurar. Essa coisa, porque provavelmente tinha muita menina na fila do banheiro, então ela só não quis esperar. E ela fez cocô na piscina mesmo. Aí, depois que ela fez cocô, todo mundo se secou, aí a gente foi, a gente se trocou, a gente foi pro quarto da aniversariante. E no quarto da aniversariante, tinha uma janela que dava pra ver o quintal, então dava pra ver a piscina. E a gente só viu o pai indo lá com aqueles aspiradores, aspirador de água, que era pra, ele ia limpar a piscina, né, porque tinha cocô. Aí a gente só viu ele passando, aí a gente só viu o aspirador puxando, assim, um cocô bem grande, assim. Todo mundo tava vendo, todo mundo tava tipo, eca, que nojo. Porque todo mundo tava vendo o pai só puxando o cocô lá da piscina. Então é, é isso que é a história. E aí